Iniciando a comparação, o Samsung Galaxy A8 Plus é um smartphone 4G Dual Chip com 16 cm de altura, 7,6 de largura e 0,8 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy S7 Edge é um aparelho 4G com entrada para somente um chip e com 15,1 cm de altura, 7,2 de largura e menos de 0,8 de espessura. Na parte da frente, o A8 Plus tem tela infinita de 6 polegadas Full HD Plus e dupla câmera frontal de 8 e 16 megapixels. Já na parte da frente do S7 Edge, temos o display de 5,5 polegadas Quad HD, botão Home com sensores digitais e a câmera frontal de 5 megapixels. Agora, na parte traseira do A8 Plus, vem o sensor de digitais e a câmera principal de 16 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do S7 Edge traz somente a câmera principal de 12 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o A8 Plus chega de fábrica com o sistema Android 7.1 e processador Octa-Core, junto com 4 GB de memória RAM. Já o S7 Edge vem com Android 6.0 e processador Octa-Core, ligado com 4 GB de RAM. Além da bateria 3.500, o A8 Plus tem armazenamento de 64 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansível até mais 400 GB. Do outro lado, o S7 Edge conta com bateria 3.600 e com armazenamento de 32 ou 128 GB. Expansível até mais 256 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar parcelado ou com desconto. E para terminar, os destaques finais do A8 Plus são a proteção contra a água e o desbloqueio por reconhecimento facial. E os destaques finais do S7 Edge são o sensor Dual Pixel na câmera traseira e a proteção contra a água e poeira. Demais, né? Confira as nossas dicas de aplicativos para os dois celulares. Os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Tchau!